Quanto Patrícia Abravanel ganha para apresentar o programa Silvio Santos? Filha de um dos apresentadores mais carismáticos da televisão brasileira, Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou sua carreira na TV em 2012, após receber uma oportunidade do pai para apresentar o programa Festival 30 Anos do SBT. Com quase 12 anos de carreira, Patrícia já apresentou mais de seis programas diferentes. Programas como Topa ou Não Topa, Máquina da Fama, Vem Pra Cá, Roda Roda Jequiti e outros. Patrícia entrou no SBT como estagiária no setor de marketing, ganhando um salário inicial de R$ 2.000 por mês. Atualmente ela está no comando do programa Silvio Santos, onde recebe um salário mensal de R$ 250.000, valor que pode até dobrar com a participação que ela tem nas propagandas dentro do programa. Silvio Santos, Máquina da Fama, Vem Pra Cá, Roda Roda Jequiti e outros.